Pode ir chegando família, vem chegando, vem chegando Vamos começar o que interessa Cheiro de lançado bom Vem chegando, vem chegando família Começou a live, Max Aquele pique família vem chegando Vem curtir minha varanda, tamo junto Nessa quarentena Moleque zolou Cheiro de lançado bom Cheiro de maconha boa Para as piranhas jogar Os amigos fatuam O que? Queiro de lançar Um, os amigos fatuam Queiro de lançar Queiro de lançar Queiro de lançar Marca pra não se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Vira o balé Maranda do Zolo Vem chegando Rabos de quatro Eu jogo rabos sequência de toma Toma sequência de vá Por rabos de quatro Eu jogo rabos sequência de toma Toma sequência de vá Por rabos de quatro Vira o BG do Zolo O papo de guarda, eu jogo o rabo de guarda, eu jogo o rabo sequenciado, toma, toma sequenciado o papo, o papo te avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer, eu te dei prazer, tu pediu prazer, agora o que eu posso fazer, não quero mais você, quem falou que eu quero ser tu mulher, toma beba, se larga, e o papai brotou, né? Muito louca na onda do Goldin, chamei os que abre a base, vai rolar de lá de De 4 eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma sequenciado o papo, o papo, o papo, o papo, o papo, e o papo, 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 o papo te avisei, não se envolve no Toma sequência de papo, papo de guarda. Eu jogo ralos de guarda. Eu jogo ralos de guarda. Toma, toma sequência de papo, papo de guarda. Eu jogo ralos de guarda. Eu jogo ralos de guarda. Toma, toma sequência de papo, papo de guarda. Eu te avisei, não se empolgue no meu papo. Não passou de um guapo pra você enlouquecer. Eu te dei pra... Chama, mulher. Tu pediu. Beca, velha, velha. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se lá... Foi muito louca ela! Muito louca na onda do Goldin. Chamei os que e abre a base. Vai rolar chuva de... De quatro, eu jogo ralos de quatro. Eu jogo ralos de quatro. Sequência de toma, toma sequência de papo, papo de guarda. Eu jogo ralos de guarda. Eu jogo ralos de guarda. Sequência de toma, toma sequência de papo. Qual é a desvadeira? Tu vai mamar depois do baile? Come around, yeah. Fica de quatro e me deixa à vontade. Worry about those guys. Tá sacanagem. It's way too dumb, yeah. Tu vai mamar depois do baile? Na tua massagem... Fica de quatro... Chama! Vê que véi, vê que véi! Tudo a vera, bebê! Ai, não vai! Ai, vira pra mim, vira pra mim! Vira pra mim o telefone! Chama! Ê, família! Vem brotando! O foro tá comendo de verdade! Vem brotando! 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 Chama! Aquele pique você que tá curtindo a live do Zulu! Ó, se tiver a parada só olhando não vale, hein! Tem que arrastar o sofá, conecta o celular no som, tem que quebrar tudo de verdade, hein! Vem! Chama! Vem brotando! Vem brotando! Vem brotando! Vem brotando! Vem brotando! Cực muito fícios! Em brotando! Vem brotando! Alô, meninas! É fato de errar, bebê! É fato de errar. É fato de errar, bebê! 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 É fato de... Então, que abri? Chegou o momento, alô, menina aí, ó. De quatro tu toma, de frente tu toma, de lado tu toma, 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 toma. Você já malvado, muito atrevida, joga na minha cara, quer sentar na pia, desce e me estica, sobe e me excita, fé pra tu maluca, você é uma delícia. Joga tudo aí. E o papai brotou, brotou o alô, quebra. E o papai brotou, brotou o alô, quebra. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Eu vou sair, puxar. Aquele biguinho. Sim! Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Alô, meninas! Quebra aí! Quebradeira! 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 Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sair pro chefe da cinturinha na hot. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sair pro chefe da cinturinha na hot. Quando eu sentei pela primeira vez. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o Pacho, fui logo pro setor. Aí ele veio e de jeito me pegou. De jeito, de jeito, de jeito, de jeito, de jeito. Me pegou. De jeito, de jeito, de jeito, de jeito. De jeito, de jeito, de jeito, de jeito, de jeito, de jeito. Alô novo, alô novo. Pega a visão nessa versão aqui então. Alô, Kevin! Tipo aí, Guilherme, Guilherme, Guilherme! Alô, que vem, 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 vem aí. Só os Phoebe Boos presente na live, ó. Pega! Pega! Chama ela, ó. Pega! 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 Chama ela, faz tudo! Quero pique minha tropa! Chama o 3GG Zolo! Zolo e Kevin K... Vem brotando na live! Vítimo usado, lorátio, pra doque Sempre trajado no bolso, maló! Consequentemente vai rolar o pente certo, tu me indica Essa noite vai ser fácil! Fozinhos daquela, mais pra frente Pique o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamo, 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 vamo Chama ela, faz tudo! 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 Vítimo usado, coragem pra toque Sempre trajado, coragem pra morrer Consequentemente vai rolar o pincel no mundo tá Essa noite vai ser Coisinhas daquela mais pra frente Pique o brito da corrente Leva a visão, pandela, olha Vamo, 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 vamo Vamo, 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 v Vou botar um aqui na mochila, galera, não? É na live, é tudo ao vivo, então deixa eu te falar. O Zulu fez a live, o Zulu tem que arrimar. É tudo a velha, eu tô arrimando, esse é papo de visão. Vai ficar em casa, lave suas mãos. Bagulho é muito doido, olha só, meu Deus do céu. Passei muito sabão, não esqueça do álcool em gel. Eu deixo de dizer, eu vou mandar pra tu. Brota, brota que dá tempo, vem pra live do Zulu. Brota, brota, família. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, it looks like it's a task. And it's nightly black, I got the boots, it's like the match. Riding on the horses, you can't with your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that boat. Ain't nobody tell me nothin'. You can't tell me nothin'. Ain't nobody tell me nothin'. Ain't nobody tell me nothin'. Ain't nobody told me nothin'. Ain't nobody tell me when I can't no more. Ain't nobody so lonely. Ain't nobody tell me anybody detive危 at me included. Ain't nobody tell me that mass입니다. Ain't nobody tell me if I can't. So damn you dat switched. Ain't nobody tell me when I canum' Pode acelerar? Não! 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 Felipe e família vem brotando, velho! Falta a Gabrera de verdade, velho! Sombra! Valeu, Sombra Burgos! Tamo junto, papai! Valeu, Andressa! Valeu, Caio! Tamo junto, Andressa! Tamo junto, Andressa! Tamo junto, papai! Saudades! Tamo junto, família! Tamo junto, família! Vem brotando, vem brotando! Brata! Tamo junto, papai! Trabaii... Trabaii, Trabaii! Tamo junto, papai! Trata, man! Tamo junto, papai! Tamo junto! Trabaii, Trabaii! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?